Agora eu entro no quarto vestindo apenas uma calça preta transparente para fazer um ritual à noite. E eu atirei em ambos na cabeça, como se alguém tivesse acabado de pegar uma grande pedra de cima dos meus ombros e como se todos os fardos do mundo tivessem desaparecido. Eu gostei daquele alívio. Você sabe, eu ri. Eu ri histericamente. Eu tinha me vendido. Eu me senti como... Eu não faria isso, mas eu fiz isso. Eu não me importo com vocês. Quero ou não. Escaping Satan's Web. Escapando da teia de Satan. Entrevista com Sam Salas. Para muitos nos Estados Unidos e Canadá, é muito mais conveniente. Parece melhor negar que o satanismo é galopante no Canadá e nos Estados Unidos. É melhor negar que temos milhões de jovens agora cativos por algo que pode transformá-los em assassinos. No entanto, meu amigo, nesse momento, existem mais de 12 milhões de adolescentes e crianças mais novas que estão agora envolvidos com o ocultismo, de uma forma ou de outra. E negar isso não fará diferença alguma. Veja, se você acredita em um culto, se você acredita que Satanás tem poder, se você acredita que Satanás pode dar a você as coisas que ele prometeu a essas crianças. Esse é o material, meu amigo, porque eles acreditam. Como um jovem rapaz, no auge da sua adolescência, deixa de ser um estudante a um jogador de futebol com um emprego de 40 horas por semana. Mas não quero dizer nem desistir porque ele perdeu apenas meio dia de ausência injustificada durante todo o último ano de sua carreira no colégio. Como aquele jovem se tornou um assassino satânico para o lugar onde, sem nenhum remorso, ele entra em uma loja de conveniência e assassina a sangue frio um homem inocente? E dois meses depois, após fazer um ritual satânico, ele entra no quarto de seus próprios pais e o mata. E depois ri disso. Como é que aquele jovem passou de um estudante jogador de futebol a um assassino satânico? E mais importante, poderia estar acontecendo agora mesmo com as crianças da casa ao lado? Talvez alguém da sua própria família? Deixe-me apenas dizer que este satanismo e o ocultismo é o que eles estão fazendo e farão contra os nossos filhos. E eles não vão embora. Eles não vão embora. Não é uma moda passageira, meu amigo. E se continuarmos a negar, longe da vista, longe da mente. Ou não, fora da vista, finja que não existe, mas na porta ao lado, em seus noticiários existe, em seus jornais existe. Porque a menos que façamos algo sobre isso, não está aqui apenas para ficar, mas para piorar. E a maior ferramenta que Satanás tem em seu arsenal é a ignorância de pessoas como você e eu. Então, eu te desafio para ficar aqui e o que você vai ver e ouvir neste vídeo. Que fomos à prisão estadual de Oklahoma para entrevistar Sam Sellers, aquele jovem que Satanás transformou em um assassino. Você vai ouvir em primeira mão como aconteceu. Você vai ouvir alguns avisos e ver alguns avisos sobre algumas coisas em que é melhor pensar, incluindo música, incluindo filmes, incluindo desenhos animados infantis, incluindo jogos como Dungeons & Dragons, materiais. E você vai ouvir essas coisas. A melhor parte, embora Satanás tenha dito para ser em Sales, não há como de escapar. Você vai descobrir. Há sim. E eu vou dizer a cada jovem que está assistindo isso, cada adulto que está assistindo. Há uma saída. E o homem Cristo Jesus Cristo, que é o próprio Deus, Jesus, Satanás, criou Satanás e é mais poderoso do que ele. Sam Sellers tentou, em quatro ocasiões diferentes, sair do satanismo. E a razão pela qual ele não conseguiu é que não havia ninguém lá para ajudá-lo. Meu jovem amigo, meu amigo adulto, estamos aqui para ajudá-lo. Há outros que podem ajudá-lo a prestar atenção. Preste muita atenção que você vai ver. Não negue, pois isso só vai atiçar o fogo. Mas junto com o único poder que poderá derrotar Satanás, Jesus Cristo, podemos ganhar essa vitória para nossos jovens na América. Escapando da teia de Satanás. Sam, o satanismo é real? Você descobriu de quão difícil maneira é sair dele e como ele está difundido. Isso é um problema real? Quero dizer, estamos vendo em programas como Geraldo. Você sabe o quão difundido essas coisas estão? O que você sente que está na América? Há dez anos, por favor me ouça, há dez anos atrás a igreja nem mesmo reconheceu o satanismo como uma realidade na América. Você sabe, talvez eles acreditavam que na América, em algum país onde não havia civilização ou algo assim. Mas não na grande e velha América. Nos últimos cinco anos, a igreja e a força policial foram forçadas a reconhecer a existência do satanismo e a buscar resposta para lidar com isso. Em todas as escolas, você tem crianças que estão interessadas no ocultismo. Talvez você saiba apenas brincando com a música e outras coisas, voltado para o heavy metal, speed metal e outras coisas. Elas gostam muito de filmes. Você sabe, Fred Kruger, Jason, Allen. Essas crianças assistem filmes de terror, essas crianças estão realmente interessadas no ocultismo. Você sabe que elas estão realmente interessadas nisso e elas se envolvem com o satanismo. E elas conseguem uma cópia da Bíblia satânica, por exemplo, na biblioteca da sua escola. Isso está envolvendo também obras de arte. Elas vão começar a experimentar essas coisas. Em todas as escolas da América, você tem pelo menos uma pessoa seriamente envolvida com o satanismo. Isso é real. Você está sentado aqui agora. Você esteve no corredor da morte na prisão de Oklahoma por três anos. Você está sentado aqui comigo. Você tem as algemas que os guardas acabaram de te trazer. Isso é real. E foi para onde isso te levou. Há crianças por aí agora que estão roubando. Você sabe, você conhece garotos que estão fascinados pelo ocultismo. Mas não vai acontecer nada com elas, elas pensam. O que você diria para uma criança como essa? Eu vou dizer. Tudo começou, eu estava jogando Dungeons & Dragons. E eu me lembro que na Trinity Browncast, um programa evangélico, eles fizeram um programa sobre isso. sobre mais ou menos uma hora e meia, voltando. E eu comecei a rir desses caras. Eu disse, eles são idiotas, falando sobre o jogo de dragão e masmorra. Que esse jogo é do diabo. Como isso pode levar para o satanismo e como pode levar para o caminho errado. Você encara essas coisas pensando que de uma maneira, essas coisas são idiotas. Sim, você acha que são idiotas. E isso entra na sua cabeça. E eu ia como voluntário para jogar. E eu percebi mais tarde que eu ia que fui um idiota. porque as crianças, por algum motivo, elas não querem ouvir os adultos ou algo assim. Mas sempre que eu vejo as algemas que estão aqui, essas crianças devem pensar. Espero que elas vão ouvir o que eu falo. Por que está perguntando? Eu quero saber agora. Acho que você tenta transmitir para as crianças que estão assistindo. O programa é visto por crianças, estudantes, jogador de futebol. O que você acabou de sentar aqui e está enfrentando a morte. Só um milagre para te salvar. Só um milagre de Deus. O que nós podemos fazer para voltar no início da sua infância. do seu nascimento, de suas circunstâncias, que não te levariam a isso. Sim, mesmo aos oito anos de idade, você sabe, as crianças são inteligentes, o suficiente para questionar o nome de moscas e coisas assim. E o meu pai, Rick, ele tinha uma namorada naquela época, porque ele era divorciado. E ele apareceu e disse que ainda estava brincando no quintal comigo e com a sua namorada. E o meu pai, ele não me dizia que me amava, então ela disse que me amava. Então você soube que ele te amava por outra pessoa. Coisas que poderiam passar pela mente de garotos com problemas que estão nos bares ou que o pai está separado. Os jogos da liga infantil, quando eu tinha 13 anos, eu estive bem perto de participar. Eu cresci e eu sempre fui independente. E eu me ferrava sozinho, sabe, porque eu sempre tive comigo mesmo. Eu chegava na escola, eu sempre fui sozinho. Eu acho que ainda gosto de estar sozinho até hoje. Quais são os sinais de que seu filho pode ser um alvo de recrutamento satânico? De acordo com o satanismo na América, eles incluem aqueles que vêm de lares de classe média para a classe alta. Essas pessoas têm baixa autoestima, uma autoimagem pobre. Eles são altamente inteligentes e são solitários. Elas vêm de lares desfeitos e famílias divididas. Eles são suscetíveis a serem pressionados. Eles são vítimas de abuso sexual. Eles têm poucos cuidados dos pais. E os pais são alienados da igreja. Ou não levam eles para uma igreja. São criativos, curiosos, rebeldes e procurando por poder. Eles podem ser superados ou insuficientes.